Fala meus amigos, beleza? Professor Luiz Fernando aqui na área para mais uma aula de História do Brasil voltada para o seu concurso público tão desejado e com certeza aqui no canal História para Vencer concursos você irá passar. Sejam bem-vindos aqui ao professor Luiz Fernando, vamos que vamos para mais uma aula de História do Brasil, hoje com o tema Crise do Sistema Colonial, beleza? Então vamos que vamos! É isso aí pessoal, hoje nós vamos falar sobre a crise do sistema colonial português na América. Observem aqui o quadro que eu trouxe para vocês. Deem uma lida aí, crise do sistema colonial lá na Europa e suas repercussões aqui na América portuguesa. Nós vamos ter aqui um conteúdo bem basicão que é sobre a independência dos Estados Unidos da América, a Revolução Industrial, o liberalismo econômico e a construção francesa e também, claro, a independência do Haiti que irá repercutir aqui no Brasil. Veja só, você vai analisar esse esquema comigo, começando da esquerda e indo para a direita, certo? Mas sempre assim, esquerda de cima para baixo, beleza? A direção é esquerda para a direita. Então vejam só, pessoal, antes de nós falarmos sobre as contradições do capitalismo comercial e industrial, eu devo comunicar a vocês, nesse contexto histórico, que a coroa portuguesa em 1580, ela fez parte da coroa espanhola. É aquele episódio que a gente chama de União Ibérica. Então, essa União Ibérica, ela ocorreu de 1580 até 1640 e essa União Ibérica, ela prejudicou e muito a economia portuguesa. Bom, a dinastia filipina, a dinastia dos Habsburgos, que governou Portugal, ela estava envolvida em diversas guerras, diversos conflitos. E aí, pessoal, por Portugal ser parte da União Ibérica, ou seja, quando a Espanha declarava guerra a um país europeu, consequentemente, a coroa portuguesa estava em guerra com esse país europeu. E muitos desses países europeus eram antigos aliados dos portugueses antes da União Ibérica. Observe o caso da Holanda. A Holanda, ela era parceira econômica de Portugal, mas durante a União Ibérica, a coroa portuguesa, no caso, ela estava sendo governada por um espanhol, proibiu o comércio da Holanda para com o Nordeste açucareiro. Qual foi o resultado? A invasão holandesa no Brasil. Foram duas invasões que os holandeses conseguiram obter algum tipo de êxito. Primeira invasão foi na Bahia, de 1624 a 1625, e depois a invasão holandesa em Pernambuco, de 1630 até 1654. Mas vejam só, enquanto ocorria a invasão holandesa no Nordeste açucareiro, de 1630 a 1654, ocorre também, nesse contexto, o fim da União Ibérica em 1640. Então, em 1640, ocorreu em Portugal a restauração portuguesa. Então, o nobre português, ele conseguiu expulsar os espanhóis de Portugal e assumir a coroa portuguesa. Esse nobre foi o duque de Bragança, que foi coroado com o título de Dom João IV. E aí, o que ocorre nesse processo? O Dom João IV, ele vai adotar uma política colonialista de arrocho fiscal. Então, ele vai cobrar pesados impostos das suas colônias ultramarinas. Não só a América Portuguesa, mas as suas colônias na África e na Ásia também deverão pagar pesados impostos. Beleza? Bom, falando de Brasil, esses pesados impostos, imposto pela coroa portuguesa aos colonos, isso vai provocar uma grande insatisfação por parte dos colonos. Então, os colonos, eles vão reagir aos abusos metropolitanos, ou seja, contra os arrochos fiscais e contra também as companhias comerciais que monopolizavam o comércio de manufaturas no Brasil, nesse caso específico, perfeito? Então, você tem aí o primeiro contexto. O segundo contexto tem a ver justamente com o nosso primeiro item aqui, as contradições do capitalismo comercial e industrial. Vejam, a coroa portuguesa, antes e após a União Ibérica, ela não tinha uma política econômica para desenvolver as suas manufaturas. compreenderam? As manufaturas que existiam ali eram mais de iniciativa privada do que investimento estatal. Então, a coroa portuguesa, ela era muito dependente da economia de suas colônias, porque a economia colonial complementava a economia da metrópole. Ou seja, as colônias, elas tinham por objetivo enriquecer a economia metropolitana. Agora, em outras nações, vamos pegar um caso específico. A Inglaterra, ela, a burguesia inglesa, junto com o seu governo, o parlamento inglês, investiu bastante em atividades bancárias, econômicas e manufatureiras. Ou seja, havia acúmulo de capital na Inglaterra, mas havia o investimento para ficar menos dependente das suas colônias ou menos dependente do capitalismo comercial. Então, a ideia era desenvolver manufaturas. Produção de caneta, produção de calçados, de roupas, de tecidos, principalmente, eles vão adotando novas tecnologias até chegar lá no século XVIII e os ingleses desenvolvem a sua revolução industrial. Mas veja só, quando a coroa portuguesa se torna independente, autônoma da coroa espanhola, em 1640, vai haver uma aproximação política e econômica entre Inglaterra e Portugal. Então, a gente pode resumir essa aproximação com a seguinte frase. Portugal e Inglaterra, destinos cruzados. Então, galera, a economia portuguesa vai ficar super dependente da economia inglesa. Os bancos ingleses vão emprestar muito dinheiro para a coroa portuguesa. Beleza? Então, as dívidas da coroa portuguesa só irão aumentar a partir de 1640 em relação à Inglaterra. Tranquilidade? Então, havia nesse contexto do século XVI, século XVII e até a primeira metade do século XVIII, o desenvolvimento do capitalismo comercial. Mas o que os ingleses estão fazendo? Eles estão desenvolvendo as suas manufaturas. Os ingleses vão provocar o aumento de oferta desses produtos. Por outro lado, os ingleses vão precisar de quê? De mercado consumidor para consumir os seus produtos. Mas e como é que estava a América Portuguesa? Havia diversas leis que proibiam o comércio de outras nações, a não ser Portugal, com o Brasil, entenderam aí, com a América Portuguesa. E aí, o que ocorre nesse processo? A coroa inglesa, o governo inglês, na verdade, vai exigir de Portugal uma abertura comercial. E Portugal, como devia bastante para a Inglaterra, vai ter que ceder alguns mercados para os ingleses. Tranquilos? Bom, a ideia da Inglaterra era ampliar o seu mercado consumidor. E lá no século XVIII, economistas ingleses, franceses, mas principalmente um ex-cossês chamado Adam Smith, ele vai desenvolver um novo modelo político-econômico que a gente vai chamar de liberalismo econômico. Então, olha só, no próximo quadro, aqui embaixo, me acompanhe. Aqui nós temos o capitalismo comercial, o metalismo, a balança comercial, para manter sempre a economia em superávit, e uma forte intervenção do Estado na economia. Forte intervenção do Estado na economia. Então, nós temos aqui o colonialismo. Perfeito? Agora, observem, aqui nós vamos ter as contradições do capitalismo comercial e industrial. Observem aqui o quadro abaixo. Capitalismo industrial, capital acumulado pela burguesia, principalmente a inglesa, investimento na produção, vão desenvolver o liberalismo econômico, sem intervenção do Estado na economia. Sem intervenção do Estado na economia. Exemplo, a Inglaterra quer mercado consumidor. A Inglaterra está aumentando a produção manufatureira. Lá no século XVIII, nós vamos ter a produção machinufatureira. E tudo o que acontecia na Europa repercutia nas colônias. Aí, olha só, as contradições da colonização. Crise do capitalismo comercial português. Quem estava no Nordeste açucareiro? A Holanda. A coroa portuguesa, que estava dependente da coroa espanhola, devido à União Ibérica, se liberta. Mas as dívidas para com a Inglaterra só aumentam. Então, crise do capitalismo comercial português. Interesses comerciais ingleses. Portugal e Inglaterra, destinos cruzados. Monopólios comerciais na colônia. A coroa portuguesa, a partir de 1642, vão arrochar a América portuguesa de muitos impostos. Galera, tem o seguinte, 1654, os holandeses são expulsos do Nordeste, naquele episódio conhecido como Insurreição Pernambucana. Os holandeses passam a produzir açúcar nas suas colônias, nas Antilhas, lá no Caribe, e fazem uma forte concorrência com o açúcar produzido no Nordeste. Quando os holandeses são expulsos, teve guerra. Muitas das plantações de canado de açúcar e engenhos foram destruídos. Perfeito? Então, ocorre o quê? Uma crise na venda de açúcar do Nordeste para a Europa, enquanto que a Inglaterra supera a venda de açúcar lá na Europa. Crise do sistema capitalista comercial português. Aí nós temos o quê? Uma severa fiscalização. E também vamos ter alta tributação. Isso vai deixar os colonos no século XVII e no início do século XVIII com bastante irritados. Eles não vão aceitar a tanta cobrança de imposto, criação de impostos, aumento de impostos. Então, nós vamos ter as primeiras manifestações sem cunho separatista. Sem cunho separatista. Então, estamos falando das revoltas nativistas. E quais são essas revoltas nativistas? São essas aqui. O Benf. Beleza? Beckman, Emboabas, Mascates e Felipe dos Santos. Tranquilo? Então, esse é um panorama na segunda metade do século XVII e da primeira metade do século XVIII. Aí alguém fala assim, mas professor, e a primeira metade do século XVIII? A coroa portuguesa, os bandeirantes paulistas, no caso, não encontraram os metais preciosos lá nas Minas Gerais? Exatamente. Mas a coroa portuguesa, em 1703 ainda, ela fez um tratado para com a Inglaterra, chamado Tratado de Metwin, ou Mitwin. Então, esse tratado, também conhecido como panos e vinhos, deixou a balança comercial favorável de Portugal muito prejudicada. Em que consistia esse Tratado de Metwin, de 1703? Que a coroa inglesa, que os ingleses, na verdade, eles exportariam para Portugal tecidos, sem pagamento de tarifas alfandegárias, e a coroa portuguesa, ela tinha que exportar vinho para a Inglaterra. Mas aí tem um problema. O vinho, a produção de vinho, ela depende de quê? Da uva. E para a parreira se desenvolver e tal, ela precisa de quê? Do tempo adequado, do clima adequado, na verdade. Então, na primeira metade do século XVIII, a Europa passou por severos problemas climáticos, secas prolongadas, invernos rigorosos, e isso prejudicou bastante a produção de vinho português. Então, meu irmão, vai entrar um monte de tecido em Portugal e poucos vinhos entrarão na Inglaterra. Então, a balança comercial favorável de Portugal ficou prejudicada, ainda mais com as dívidas que Portugal contraiu no século anterior. Perfeito? Então, o ouro do Brasil, pessoal, ele vai favorecer a produção industrial inglesa. Então, falando aqui um pouquinho de economia da mineração, qual foi o resultado da mineração do Brasil para o Brasil, para Portugal e Inglaterra? O resultado foi esse. Buraco no Brasil, igreja em Portugal, indústria na Inglaterra. Pô, professor, por que buraco no Brasil? Por causa da mineração, né? Por que igreja em Portugal? Porque a mentalidade desses reis até 1750 era construir igreja, eles torravam, eles não investiam capital, entendeu? Ao contrário dos ingleses que investiam na industrialização de suas produções. Perfeito? Bom, o que ainda vai repercutir no Brasil? Agora, olha só, segunda metade do século XVIII. Então, o panorama europeu e norte-americano, nesse caso, e latino-americano também, vai mudar. A filosofia que estava se desenvolvendo lá na Europa era o iluminismo. Perfeito? O iluminismo. E essa filosofia iluminista, buscar as ideias através da razão, do antropocentrismo, muito menos ligado às questões doutrinárias, dos dogmas da religião. Então, os iluministas começam a questionar o sistema político, econômico, social, cultural. Perfeito? E essa filosofia iluminista, ela vai influenciar diversas revoluções na Europa, nos Estados Unidos e no Haiti. Então, lá nos Estados Unidos, que era, no século XVIII até 1776, eram as 13 colônias inglesas. Então, os colonos ingleses da América do Norte vão proclamar a independência dos Estados Unidos da América. Eles vão adotar, no Ocidente, um sistema republicano, beleza? Uma forma de governo republicana, com o presidencialismo, um mandato temporário e com uma federação, o federalismo, lá nos Estados Unidos. E esse modelo político estadunidense vai influenciar diversas manifestações de movimentos emancipacionistas na América Latina. Além disso, nós vamos ter, na Inglaterra, a Revolução Industrial, na indústria textil, a mecanização dos meios de produção. E nós vamos também ter o liberalismo econômico, no qual a gente já falou, certo? A abertura de mercado sem intervenção do Estado na economia e a Revolução Francesa, que vai criticar o sistema absolutista, o regime de centralização política. A ideia agora é descentralizar, perfeito? Agora, observem aqui, ó. A independência do Haiti. A independência do Haiti foi uma revolução escrava. Foi uma revolta de escravos. Os jacobinos negros, como ficaram conhecidos os líderes escravizados e negros libertos, eles vão proclamar a independência do Haiti em relação à França, perfeito? Mas a repercussão da independência do Haiti na América Portuguesa foi negativa. Mas por que negativa? Porque a maioria da população do Brasil, nesses tempos, de 1794 a 1804, era negra, era de descendentes de africanos. Compreenderam? Então havia muita preocupação da elite colonialista, branca e escravista, em relação a que essas ideias do Haiti chegassem na América. Entendeu? Então eles passam cada vez mais a fazer movimentos para impedir manifestações de escravos no Brasil. Para impedir. Não conseguiram. Vamos ter diversas manifestações de escravos no Brasil. Beleza? Então você tem aí, gente, todo esse panorama, tá? Do que aconteceu na Europa dos séculos 17 e 18 e as suas repercussões no Brasil. Tranquilos? Agora, olha só. Aqui nós temos as revoltas coloniais. As revoltas coloniais dos séculos 17 e 18 na América portuguesa, no Brasil. Aqui nós temos as revoltas com caráter regional ou nativista, que contestavam os aspectos da política metropolitana, contradição do capitalismo comercial e industrial. Beleza? Bom, vamos ter em 1684, 1685, a revolta dos irmãos Beckmann, Tomás e Manuel Beckmann, que ocorreu lá no Maranhão, certo? Lá no Maranhão, a revolta de Beckmann. Eles foram contra o quê? Contra a proibição da escravidão indígena, ou seja, foram contra os jesuítas e foram contra a instalação de uma companhia de comércio lá no Maranhão, a companhia de comércio geral do Maranhão, perfeito? Então, esses revoltosos, os irmãos Beckmann, eles se revoltam contra a companhia e expulsam os jesuítas do Maranhão. Eles cometeram crime, crime de lesa majestade. E esse crime, ele era punido com a pena de morte. Então, as tropas legalistas portuguesas invadem o Maranhão, prendem dois dos líderes, Manuel Beckmann e o Jorge Sampaio, e punem eles com a morte. O Tomás Beckmann, ele foi, ele recebeu uma pena menor, foi expulso do Maranhão, não recebeu ali a pena de morte. Bom, a Guerra II em Boabas, 1709 a 1711, alguns historiadores colocam ali como 1710. Essa Guerra dos Em Boabas, ela ocorreu na região das Minas Gerais, beleza? Na região das Minas Gerais. E aí nós temos os bandeirantes paulistas, liderados por Manuel Porvagato, tá? E os forasteiros, ou seja, moradores de outras regiões do Brasil, do Nordeste principalmente, da Bahia, o Manuel Nunes Viana, que liderou um grupo de nascidos no Brasil, vamos chamá-los de brasileiros, e portugueses. E os paulistas chamavam os forasteiros com a palavra, com a denominação de Emboaba, que é uma figura, uma ave migratória, lá da região das Minas, certo? Que quer dizer aí que vem de fora, mais ou menos isso, que vem de fora. Daí o nome da guerra, a Guerra II em Boabas. Bom, o que os paulistas queriam? O monopólio da extração de ouro ali da região das Minas, beleza? E o que os forasteiros queriam? Claro, ter o direito de minerar naquela região. Então você vai ter aí a Guerra II em Boabas. E o episódio mais famoso dessa guerra é o que a gente chama de Capão da Traição. Capão da Traição. Então os forasteiros negociaram uma trégua com os paulistas, numa região de mata aberta. Os paulistas acreditaram nessa trégua e tal, mas teve ali uma abordagem contra os paulistas, beleza? E aí o episódio ficou conhecido como Capão da Traição. Então os paulistas perdem essa guerra, mas os forasteiros não saíram vitoriosos. Por quê? Porque a coroa portuguesa, na sua política mercantilista, de arrocho, de colonialismo mais forte, resolve monopolizar, resolve controlar cada vez mais a região mineradora. Como, por exemplo, criando a Capitania de São Paulo e das Minas do Ouro, beleza? Separando ali do Rio de Janeiro, perfeito? Então a fiscalização da coroa portuguesa ficou mais intenso. Lá em 1720 ocorre a separação da Capitania das Minas Gerais em relação à Capitania de São Paulo. Então são as consequências da Guerra 2 em Boabas, perfeito? O que a gente tem que lembrar mais importante aí é o arrocho fiscal da coroa portuguesa em relação à região das Minas. Pessoal, essa Guerra dos Mascates, Guerra dos Mascates, ela ocorreu em Pernambuco, na Capitania de Pernambuco, e havia ali uma rivalidade entre a aristocracia decadente de Olinda, que morava na cidade de Olinda, e os comerciantes portugueses, que moravam numa região chamada de Recife. Essa região, o Recife, esse território ali que foi modernizado, urbanizado pelo Maurício de Nassau, enquanto ele governou Pernambuco. E Maurício de Nassau foi um invasor holandês, perfeito? Bom, a aristocracia holandense, ela detinha o controle da política da Câmara Municipal de Olinda e Recife, perfeito? Então, os holandenses, eles tinham que pagar, ou melhor, os recifenses, eles tinham que pagar impostos para Olinda, para a Câmara Municipal de Olinda. Mas aí vem aquela coisa, os comerciantes portugueses pagavam impostos, mas o dinheiro do imposto não era revertido para a melhoria daquele território. Então, o que os portugueses fizeram? Eles declararam a sua autonomia em relação à Olinda, ou seja, eles instalam uma Câmara Municipal em Recife. Obviamente que a aristocracia açucareira e decadente de Olinda não aceitou essa ideia e invadiu o Recife, começando aí a guerra dos holandenses contra os comerciantes portugueses. Essa palavra mascate, ela só vai ser criada no romance lá no século XIX, perfeito? Lá no século XIX, José de Alencaia, que ele cria esse termo para identificar comerciantes portugueses. Mas hoje, historiadores, eles chamam essa guerra de Recife contra Olinda, de guerra dos mascates. E lá em Pernambuco, eles também chamam essa guerra de Fronda dos Mazombos. Beleza? Fronda dos Mazombos. Bom, o que acontece nesse processo? Acontece nesse processo que a Câmara, ou melhor, a coroa portuguesa, ela interveio no conflito, certo? E ela declara Recife, eleva Recife à condição de vila. Então, a Recife definitivamente fica autônoma em relação à Olinda, vitória dos portugueses. E isso deixou os olindenses, os pernambucanos, nascidos em Pernambuco, muito irritados. E o sentimento xenofóbico só vai evoluir. Como assim, professor, só vai evoluir? Porque quando a gente chegar lá, no século XVII, nós vamos estudar a Revolução Pernambucana de 1817. E essa Revolução Pernambucana de 1817, a gente pode dizer que ela é um prolongamento da Guerra dos Mascates. O sentimento antilusitano ficou bem forte em Pernambuco, até eles estourarem nessa Revolução. Perfeito? Bom, a outra Revolta de Sentimento Nativista, nós temos aqui a Revolta de Vila Rica ou Revolta de Felipe dos Santos. Agora sim, a gente completa o nosso bizu, o Benf, para identificarmos as Revolta de Sentimento Nativistas. Beckmann em Boabas Mascates e Felipe dos Santos, ou Revolta de Vila Rica. Muito simples. Os moradores de Vila Rica, atual Ouro Preto, ficaram irritados com a instalação de uma casa de fundição em Vila Rica. Ah, professor, o que é uma casa de fundição? Vou repetir, mas nós já temos aula no nosso canal. A casa de fundição era uma instituição na qual os mineiros tinham que entregar o ouro aos funcionários da casa de fundição. Os funcionários da casa de fundição, eles retiravam o quinto da coroa portuguesa, transformavam o ouro em barra e aplicavam o selo real. Ou seja, só podia ser circulado ouro na região das minas em forma de barra de ouro. Só que os mineiros, Felipe dos Santos, por exemplo, acreditavam que os funcionários da coroa estavam agindo de má fé. Ou seja, extraído mais do que o quinto. Então eles se revoltam contra a instalação da casa de fundição. E aí, o governador de lá, no meio da manifestação, mandou catar o Felipe dos Santos e ele, Felipe dos Santos, foi torturado, julgado e executado a sua sentença. Beleza? Sua sentença foi a execução. Tranquilos? Então nós temos aí a revolta de sentimento nativista. O que esses colonos estavam, o que eles estavam, né, com raiva, eles estavam pistola contra o quê? Contra os abusos metropolitanos. Enquanto isso, lá na Europa, enquanto isso, nos Estados Unidos, nós temos o quê? Iluminismo, Revolução Industrial, independência dos Estados Unidos. voltando para a Europa, nós temos a Revolução Francesa. Então, essas ideias revolucionárias do século XVIII vai provocar também algumas manifestações pró-independência na América Portuguesa. Mas, observem, essas manifestações não saíram do papel. Então, eu estou falando de quê? Estou falando das revoltas com caráter separatista. Na sua prova, qual é a palavra que eles podem usar? São movimentos sediciosos. Então, são sedição. Perfeito? São as sedições do século XVIII. Mas, lembre-se, não saíram do papel. Por que não, professor? Porque os dois movimentos foram delatados antes de acontecer. Primeiro deles, nós temos a Conjuração Mineira, que foi uma sedição liderada pelas elites de Minas Gerais. Perfeito? Eles queriam, entre outras coisas, instalação de uma universidade, São João del Rey, capital São João del Rey. Perfeito? instalação de manufaturas no Brasil, que era proibido, tá bom? Que foi proibido pela rainha Dona Maria em 1785. E eles foram contra, principalmente, a cobrança da derrama, que era a cobrança dos impostos atrasados. E a principal figura mais conhecida desse movimento foi o Tiradentes. Porém, um coronel o Joaquim Silvério dos Reis, ele delatou o movimento antes dele acontecer. Obviamente, então, o governador da região das Minas Gerais, ele, certo, conseguiu, aí, capturar todos esses sediciosos em uma devassa. Após essa devassa, a coroa portuguesa aplica a pena. a princípio, a pena de cerca de 19 revoltosos seria a pena de morte, mas Dona Maria, ela perdoou muitos deles, mas ela condenou a morte ou Tiradentes. Tranquilos? Bom, a conjuração baiana, ela aconteceu em 1798. Também teve influência do iluminismo, Revolução Francesa, certo? Mas foi uma revolução liderada principalmente por alfaiates, padres negros escravizados, libertos, classe média, profissionais liberais, alguns senhores de engenho, alguns proprietários, mas que logo resolveram sair do movimento quando perceberam que aquele movimento estava popular demais. Então, por exemplo, havia ali os panfletos que os sediciosos publicavam nos muros das igrejas, das portas das igrejas e tal, mais ou menos assim. O dia que seremos todos iguais chegará. Mais ou menos isso, o dia que todos seremos iguais chegará. Então, vejam, está ocorrendo em 1798 a Revolução Haitiana, a independência do Haiti, e foi uma sedição que a participação popular, negros, livres, libertos, soldados, era muito intensa e os caras lutavam contra a desigualdade racial que havia na Bahia. Entenderam? Então, as elites se retiraram do movimento. e também tem uma situação aqui que teve a participação da maçonaria através de uma loja chamada Cavaleiros da Luz. Beleza? Os Cavaleiros da Luz participaram desse movimento. Tranquilos? Bom, esse movimento também foi delatado, os caras fazem os panfletos, denunciar e assinavam seus nomes e tal. Então, a Bahia nesse tempo estava passando por uma série de crise social, muita fome devido à seca, queda na venda de açúcar para a Europa e tal. Então, chegou o momento que a galera começou a fazer os saques e tal. Então, quem estava no movimento resolveu denunciar. Luiz Gonzaga das Virgens, um dos participantes e tal. E aí, ele e mais outros foram condenados à morte. Perfeito? Bom, qual dos dois movimentos, qual das duas sedições, conjuração baiana ou mineira, era favorável ao fim da escravidão? A baiana, certo? Há rumores que os mineiros se desse certo a sedição, a revolução, a abolição da escravidão seria de forma gradativa, ou seja, eles começaram a libertar os escravos através dos filhos de escravos nascidos após a conjuração. Mas isso são rumores porque era um momento em que ocorreu a devassa e cada um estava afim de se safar ali e eles negaram participação no movimento. Então não ficou claro na investigação na devassa de que se eles queriam realmente ou não abolir a escravidão. Beleza? Bom, aí nós temos no mapa os rebeldes da colônia, os rebeldes da colônia, só para destacar, a revolta de Beckman no Maranhão, a revolta de Bila Rica ou Felipe dos Santos na região das Minas, a guerra dos mascates em Pernambuco, perfeito? E a guerra dos Emboabas também na região das Minas Gerais. Tranquilidade? E aqui, a área de ocupação portuguesa do Maranhão e Grão-Pará. Lembrem-se que nós já vimos também em nossas aulas que haviam duas colônias, a colônia do Maranhão e Grão-Pará e a colônia do Brasil, ou seja, Estado do Maranhão e Grão-Pará e Estado do Brasil. Beleza? Então, é isso aí. Fiquem atentos que a gente volta com a crise do sistema colonial, parte 2, já, já. Não saia daí. É isso aí, pessoal. Estamos de volta, estamos de volta agora. Crise do sistema colonial, parte 2. Parte 2. Observe aqui o nosso esquema, o nosso esquema, crise do sistema colonial. Como o resultado das guerras napoleônicas, a corte portuguesa foi transferida para o Brasil em 1808, evento que marcou o início do processo que culminou na independência do Brasil. Veja, Napoleão Bonaparte impôs o bloqueio continental à Grã-Bretanha. Em novembro de 1807, o príncipe regente Dom João e uma grande comitiva deixaram Lisboa e seguiram para o Brasil sob a proteção da maria britânica. e em janeiro de 1808, a corte portuguesa chegou em Salvador. Foi decretada a abertura dos portos, importante para caramba aqui, as nações amigas, chegando ao fim do pacto colonial. Galera, vejam só, já estamos entrando na primeira metade do século XIX. Primeira metade do século XIX. E o que nós temos aí? A Inglaterra, ela se torna uma potência industrializada, ela mecanizou o seu meio de produção, fabricava tecidos com as suas máquinas industriais, a Bessa, e exportava tudo isso para o mundo todo. Beleza? Bom, a Inglaterra, ela era parceira do Brasil e a Inglaterra, ela tinha em alguns portos a permissão de fazer seu comércio aqui no Brasil. mas vejam só, a Inglaterra, ou seja, os ingleses eram os que mais contrabandeavam os metais preciosos no Brasil, no caso, o ouro, tá? E o diamante. Então, a coroa portuguesa, ela sabia desse contrabando, só que não dava para fazer nada para a Inglaterra porque é aquela coisa, tu está devendo o cara e tu vai cobrar o cara, meu irmão, certo? Para de sujar a minha rua aqui. Qual é, meu irmão? Tu está me devendo aquela briga de vizinho, digamos assim, certo? Então, a coroa portuguesa fazia vista grossa, certo? E os colonos, devido ali, principalmente a partir de 1785, durante o ciclo da mineração, havia permissão de manufaturas, mas não era o suficiente para deixar a colônia autônoma. O Marquês de Pombal, por exemplo, ele criou companhias de comércio, entendeu? Que monopolizava certas mercadorias lá na região das Minas Gerais. Então, os mineiros contrabandeavam o ouro com os ingleses, tranquilos? Então, a coroa portuguesa, ela já tinha isso em mente. Beleza. Agora, lá na Europa, em 1804, tomou o governo da França como imperador o Napoleão Bonaparte. E o Napoleão Bonaparte, ele tinha uma missão que era para destruir a economia inglesa, entendeu? Fazer a destruição da hegemonia econômica da Inglaterra no mundo todo. Só que a Inglaterra, ela já vendia diversos produtos industrializados para as Américas, principalmente a América Latina. Compreendeu? Por que, professor, isso? Porque a Inglaterra está desenvolvendo um novo modelo econômico. é o capitalismo industrial, certo? Sem intervenção do Estado na economia, libera os portos, entendeu? Deixa a burguesia prosperar. Compreende? Então, a França, que era rival da Inglaterra, ela estava querendo adentrar nesse capitalismo industrial, mas o Napoleão Bonaparte queria logo prejudicar a economia inglesa, entendeu? Então, o que ele faz? O Napoleão, ele decretou o bloqueio continental, impediu os países do continente europeu de comercializar com a Europa, ou, desculpa, de comercializar com a Inglaterra, entendeu? Então, os países do continente não comercializariam mais com a Inglaterra, a ilha. E, veja só, a coroa portuguesa, ela era parceira econômica da Inglaterra, como vocês já sabem, ou como nós já falamos aqui, que a Inglaterra e Portugal tinham destinos cruzados. Então, a Inglaterra não tinha como, ou melhor, Portugal não tinha como assinar o bloqueio continental, que foi assinado em 1806. Então, por cerca de dois anos, o príncipe regente Dom João, que assumiu o trono português em 1792, como príncipe regente e tal, ele enrolou Napoleão por dois anos e negociou com a Inglaterra a transferência da família real portuguesa para o Brasil. Isso foi realizado em novembro de 1807 e ele chegou em Salvador, a família real chegou em Salvador em 1808. Então, a abertura dos portos às nações amigas em 1808 nada mais foi o quê? A legalização do contrabando, certo? A legalização do contrabando que a Inglaterra já fazia com o Brasil. Então, os portos, principalmente, da Bahia, Salvador, no caso, Rio de Janeiro, serão abertos às nações amigas, mas agora as nações amigas terão que pagar impostos para a coroa portuguesa. Perfeito? Bom, então, a abertura dos portos em 1808 é o principal dos feitos que a coroa portuguesa fez no Brasil. E aí, eu trouxe para vocês algumas características da permanência da coroa portuguesa no Brasil, que, por exemplo, a invasão portuguesa na Guiana francesa em 1809, a retaliação porque Napoleão mandou seu general Junot invadir Portugal por Portugal não ter assinado o bloqueio. Perfeito? ocorre uma invasão francesa em Portugal e aí, em retaliação, a coroa portuguesa invade a Guiana francesa. 1815. Em 1815, nós temos duas situações aqui. Primeira, a queda de Napoleão Bonaparte do governo francês. Então, os países absolutistas, antigos países absolutistas, fazem um congresso lá na Áustria, que é o chamado Congresso de Viena, e resolvem ali restaurar. Ou seja, por onde Napoleão passou e derrubou o monarca, aquele monarca, se estivesse vivo, ele retornaria a governar o seu país em caráter absolutista. Só que, já ali por volta de 1811, os portugueses conseguiram expulsar Napoleão de Portugal. Mas, a coroa portuguesa não estava na Europa, estava no Brasil. Então, para Dom João poder participar do Congresso de Viena, que ele não queria voltar naquele momento, ele elevou o Brasil à categoria de reino. Daí, o Brasil foi elevado à categoria de reino unido de Portugal, Brasil e Algarves. Beleza? Bom, aí nós temos a elevação, somos reino. Em 1816, Dona Maria I, a rainha, morre, aí agora sim, o Dom João, ele é coroado com o título de Dom João VI. Bom, mas para você ter uma família real portuguesa no Brasil, ocorre uma transferência de 15 mil pessoas desde 1808 para sustentar essa galera toda tinha que ter grana. e a coroa, apesar de ter trazido o tesouro real, não tinha dinheiro suficiente para sustentar por tanto tempo uma família gigantesca, uma corte tão grande. Então, qual foi a ideia de Dom João? Cobrar impostos para os colonos. Gente, cobrar impostos. O capitalismo comercial, capitalismo industrial, já não se bicam, há uma contradição. E os colonos brasileiros já estavam insatisfeitos com muita cobrança de impostos desde períodos anteriores à vinda da família real, como foi o caso de Pernambuco. Então, os pernambucanos ficaram indignados, primeiro, com a substituição de seus líderes políticos por portugueses, segundo, pela taxação por cobrança de impostos. Então, por exemplo, tinha o imposto que era o imposto para iluminação pública no Rio de Janeiro e que pagava as províncias nordestinas, cara. Então, os pernambucanos, no caso, não aceitaram isso e partiram para uma revolução de caráter liberal republicana. Então, eles declaram ali a separação de algumas regiões do Nordeste em relação ao Brasil. Então, vamos ter a aristocracia rural pernambucana e de outras do Nordeste, como a Paraíba, Rio Grande do Norte, por exemplo, que estavam descontentes com a coroa portuguesa, mas a Dom João, a coroa portuguesa, reagiu violentamente contra os pernambucanos. Beleza? Bom, em 1816 também ocorre a invasão da coroa portuguesa lá no Uruguai. O Uruguai foi anexado ao Brasil com o título de província cisplatina. Beleza? Mas vejam, lá na Europa, os portugueses, principalmente aqueles que antes da vinda da família real portuguesa tinham monopólio comercial com o Brasil, tá? E eles desejosos de reaver o monopólio comercial no Brasil, eles fizeram uma revolução, mas não só por isso, né? Mas também queriam o retorno da família real portuguesa para a Europa. Então, eles fazem uma manifestação liberal, tá? As revoluções liberais vão ocorrer na Europa inteira, e aí, essa revolução liberal lá em Portugal ficou conhecida como Revolução Liberal do Porto. Aí nós temos, observem a tela, em 1820, na cidade do Porto, em Portugal, teve início um movimento revolucionário cujos participantes exigiam a volta do rei e a formação de uma assembleia constituinte. Objetivo de uma assembleia constituinte é criar uma constituição. Então, essa daí seria a constituição portuguesa, limitando os poderes do rei. 1821, Dom João retornou para Portugal, mas deixou como príncipe regente Dom Pedro, primeiro, o príncipe regente Dom Pedro. As cortes pressionaram Dom João a aplicar medidas recolonizadoras, ou seja, o fechamento dos portos do Brasil. Só que nós tínhamos uma elite que se beneficiou muito com a abertura dos portos. E galera, obviamente que a Inglaterra não ia aceitar essa recolonização, porque agora a ideia é liberar a economia, certo? Da liberdade econômica para a colônia, metrópole e tal. Ok? Então, latifundiários do Brasil, comerciantes portugueses radicados no Brasil que se beneficiaram com a abertura dos portos, não aceitam a recolonização das cortes. Professor, o que são essas cortes? Você pode subentender que é o parlamento inglês. Parlamento inglês. Então, esse parlamento era formado ali por representantes do Brasil, de Algarve e de Portugal. então, a maioria dos deputados das cortes portuguesas eram portugueses. Então, os caras começam a fazer uma série de leis prevendo a recolonização do Brasil e as elites do Brasil, Estado do Brasil, não queria essa libertação. Bom, então, ou melhor, essa recolonização. Então, os antigos privilégios portugueses no comércio, fechamento de órgãos portugueses sediados na América, como tribunais de justiça, de instância superior. Diferenças políticas entre as elites do Brasil, nós temos, nesse contexto, surgem no Brasil dois grupos políticos divergentes. As diferenças políticas, o partido português, comerciantes lusitanos e o alto comando militar, todos favoráveis à recolonização e manter os privilégios da estrutura colonial. E o partido brasileiro, burocratos, comerciantes, grandes proprietários de terra, profissionais liberais, todos interessados em manter os benefícios obtidos a partir das mudanças promovidas com a chegada de Dom João ou a família real portuguesa no Brasil. Então, qual vai ser a ideia, gente? A ideia é proclamar a independência do Brasil. Então, nesse contexto de polarização política, a partir da Revolução do Porto, em 1822, as elites agrárias e os grupos ligados ao Partido Brasileiro articularam com Dom Pedro, príncipe regente, que ele promovesse a emancipação do Brasil em relação a Portugal. Então, vamos ter os episódios de janeiro de 1822, no qual as cortes exigem o retorno de Pedro para completar seus estudos. Ele, convencido pelas elites do Partido Brasileiro, resolve ficar no Brasil, quando ele disse é para o bem geral da nação, diga ao povo que fico, tá? Depois, ele vai declarar em abril de 1822 o cúmprase, que todas as leis de Portugal só teriam validade no Brasil depois do cúmprase dele, ou seja, da autorização dele, as cortes não aceitam, articulam com militares portugueses do Brasil e capturem Pedro e levem ele de volta a Portugal. Então, o patriarca do Brasil, José Bonifácio, por exemplo, que era a favor da emancipação do Brasil, certo? Articula com Pedro essa pretensão de emancipar o Brasil em relação a Portugal, mas em setembro de 1822, Pedro vai em viagem para São Paulo e no meio do caminho lá nas margens do rio Ipiranga, o José Bonifácio envia o mensageiro até Pedro para entregar um documento dizendo que chegou a hora de proclamar a independência do Brasil e esse momento foi justamente o 7 de setembro de 1822, quando as margens do rio Ipiranga Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, perfeito? E observem essa imagem aí que eu trouxe para vocês, observaram que no século XIX havia, no Rio de Janeiro principalmente, uma dinâmica social muito grande, movimentação de negros, escravizados, libertos e homens livres de todas as classes sociais convivendo no mesmo espaço. bom, nós temos aqui as resistências internas à independência do Brasil. Após a independência, determinadas províncias que haviam conquistado autonomia com a criação das juntas provisórias ligadas às cortes de Lisboa, rebelam-se contra o governo absolutista de Dom Pedro I. São elas, Pernambuco, Grão-Pará, Maranhão, por exemplo. Na Bahia, as tropas imperiais compostas de voluntários, mercenários, estrangeiros, escravos e negros libertos só conseguiram vencer os portugueses em 2 de julho de 1823, é quando nós temos a independência da Bahia. No Piauí, sertanejos, os piauienses, habitantes do Maranhão e do Ceará, venceram as tropas em 3 de março de 1823 na Batalha do Genipapo. Lá na Bahia, a gente vai ter a figura da Maria Quitéria, mas isso aí a gente vai falar mais sobre ela nas específicas sobre a história da Bahia. Galera, e é o seguinte, essas juntas governativas, elas foram formadas nas províncias onde tinham a presença muito marcante de portugueses, certo? Então, portugueses fiéis às cortes, então eles não queriam a emancipação, por isso que essas províncias, Bahia, tinha muito português, certo? E a Bahia foi a primeira, o Salvador, no caso, a primeira capital do Brasil. Então, tinha muitos burocratas, portugueses e militares. No estado do Grão Pará, também a mesma coisa, e o estado do Grão Pará não fazia parte do estado do Brasil. Então, por exemplo, quando Dom Pedro proclamou a independência, foi do estado do Brasil. O Pará, ele era subordinado a coroa portuguesa. Daí, Dom Pedro mandar para o Pará as tropas do mercenário inglês chamado Greenfell para anexar o Pará pela força das armas. Beleza? E 1823, no Maranhão, Piauí também, e na Bahia, somente 2 de julho de 1823, os portugueses caem e Bahia se declaram fiel ao estado brasileiro. Tranquilos? Então, é isso aí. Finalizamos a nossa aula de crise do sistema colonial. E aí, gente, fiquem ligados aqui no nosso canal que só vamos falar sobre a história do Brasil no século XIX e século XX para você passar no teu concurso. Perfeito? Muito obrigado, forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri